Bom dia, mais um dia. A gente está em Lake George, como eu falei antes, mostrei já o hotel. E esse hotel não tem café da manhã, então não mostrei café da manhã porque a gente comprou as coisas no mercado e comeu no quarto, tá? Aqui agora a gente está na frente do lago George mesmo e aí a gente vai dar uma caminhada aqui e mostrar o que tem de turismo, interessante para o turismo aqui. Então eles têm muita atividade, a atividade principal funciona mais no verão e na primavera, eles fazem muita canoagem, as atividades no lago, pesca, essa região onde tem os lagos mas tem mais atrativo para o verão e para a primavera. No inverno é mais para as montanhas e aí tem as estações de esqui, que também tem aqui na região dos Adirondacks, tá? Então fiquem aí com as imagens. E ainda está aqui atrás. Meu bem, dê um oi! E aí, galera! E aí, galera! E aí, galera! E aí, gente, eu não vou conseguir conseguir entrar porque eu já tinha visto isso, mas mesmo assim eu quis ver de fora, né? Eles abrem todos os dias de maio até outubro, depois de novembro até abril, eles só abrem mediante reserva de grupo ou em horários específicos. E aí, a última apresentação que eles fazem, uma apresentação de tropa, assim, todo mundo com a roupa antiga e tal, aconteceu dia 30 de outubro. A gente ainda não tinha, não ia estar aqui nessa cidade, né? E na próxima, que é onde tem o outro forte. Paciência! A gente vai conseguir ver de fora só, mas tem umas imagens aí, vocês conseguem ver pela internet. No próprio site oficial dos fortes, tem imagens, fotos, vídeos das apresentações que eles fazem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Agora a gente está na Prospect Mountain, que fica aqui nessa região de Lake George E aí você pode fazer as trilhas a pé, pode vir de bicicleta e também pode vir de carro E conseguir subir bastante e ter a vista aqui das montanhas e do lago Só uma informação, gente, a gente encheu, estava um quarto pouquinho de tanque, menos da metade Daí a gente completou agora, deu 22 dólares para completar E aqui a gasolina não está muito barata Lá perto de Newark, lá perto de Nova York, da cidade, estava 3,77, 3,78 Aqui já está 3,99 a gasolina comum Mas mesmo assim, tipo, é muito barato porque 22 dólares encheu mais da metade do tanque Música Música Agora a gente chegou aqui na parte do lago Aqui é esse ponto que se chama Rogers Park E aí tem umas docas aqui, né, no verão bomba, né Porque toda atividade do lago, de pesca, de canoagem Que o pessoal faz aquele esqui aquático e tal Essas atividades de água, né, aquáticas assim de verão Então é a temporada deles, é no verão E aí tem aqui o ponto de observação, né, ali A gente vai lá daqui a pouquinho E aqui também tem o estacionamento, né, para quem vem Passar o dia aqui, né, fazer alguma coisa Tem vários restaurantes, os hotéis circundam o lago todo Tem bastante casa de veraneio E aqui também tem banheiro público A gente usou agora, está super limpo Tem tudo, papel, sabão, tem tudo Completinho e está limpinho Mesmo não sendo mais a temporada, né, de verão Então eles mantêm funcionando Aqui também faz parte do departamento de parques do estado de Nova York Então é cuidado e protegido pelo próprio governo Tchau E aí Tchau 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 Tchau